Música Esaú e Jacó Oi! Hoje vamos falar um pouquinho sobre os descendentes de Abraão Mas primeiro estaremos com os corações reunidos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém! Bem, para lembrar um pouquinho Aqui no canal Altieres dos Santos Tem um vídeo bem legal sobre Abraão Depois confere! E a história de hoje foi tirada do livro do Gênesis Do capítulo 25, versículo 19 Ao capítulo 27, versículo 43 Então, Abraão e Sara deram a luz a Isaac Isaac cresceu, se tornou homem E aos 40 anos casou-se com uma linda moça chamada Rebeca Assim como Sara, mãe de Isaac Rebeca não podia ter filho Mas a fé de Isaac era maior Ele sabia do poder de Deus e em orações Pedia a benção de filhos Deus ouviu seu pedido E depois de 20 anos, Rebeca engravidou Gêmeos! Dois filhos ao mesmo tempo Certo dia, Rebeca sentiu que as crianças mexiam demais E perguntou a Deus se estaria tudo bem Deus revelou que duas nações separadas Estavam se formando por meio de seus filhos Assim, nasceu o primeiro Exaú E em seguida, veio Jacó Segurando na canela de seu irmão Exaú já nasceu com muitos pelos no corpo E ruivo Jacó não tinha tantos pelos assim Os meninos cresceram E eram bem diferentes Exaú se tornou um caçador habilidoso Que adorava estar em campo aberto Enquanto Jacó se contentava em ficar em casa entre as tendas Como Isaac gostava de caça selvagem Ele amava mais Exaú E Rebeca amava mais Jacó Porque estava sempre perto Um dia Exaú partiu em uma longa viagem de caça E voltou com muita fome Jacó havia preparado uma deliciosa sopa Jacó, que tinha interesse na benção de seu pai Negociou com seu irmão Disse que daria sopa em troca dos direitos do primogênito Exaú aceitou logo Nem pensou no valor do que estava abrindo mão por um simples prato de sopa Sabe, era costume da época o primeiro filho Liderar a família e herdar o respeito de todos e todos os bens após o falecimento do pai Algum tempo depois Isaac já estava bem velhinho e não enxergava mais Era tempo de abençoar Exaú Para isso, pediu ao filho mais velho que lhe trouxesse uma caça E preparasse uma bela refeição Rebeca ouviu tudo E queria muito Que fosse dada a benção a Jacó Juntos, criaram um plano Rebeca fez uma deliciosa refeição E cobriu as partes lisas do corpo de Jacó Com pedes de cabra Assim, Jacó enganou seu pai, Isaac E dele, recebeu todas as bênçãos e promessas de Deus Quando Exaú retornou e ficou sabendo o que havia acontecido Quis matar o irmão Com medo, Rebeca mandou Jacó para a casa de seu irmão Labão Que morava em Arã Amém Sabe, entre uma família, entre irmãos O amor deve sempre ser o elo mais forte Porque quem ama não faz maldade com o próximo Na história de Exaú e Jacó Não tem irmão correto Pois um irmão não deu valor ao que tinha E o outro não soube ver o valor das coisas simples Um irmão se achava mais forte por seu trabalho de caça E o outro tinha inveja Não é pra ser assim Não cororão, jamais Devemos ser alegres com aquilo que temos E ser humildes pelo que somos Ninguém é melhor do que ninguém E cada um tem o seu próprio dom especial Juntos fazemos algo melhor e maior Juntos podemos trazer o reino de Deus Aliás, essa é a nossa missão Fazer da nossa casa um lugar cheinho de amor e de bondade Não de confusão E a confusão começa exatamente quando esquecemos de Deus De pensar como Jesus Olhar como Jesus De seguir os exemplos de Jesus Claro, sentimentos ruins podem e vão aparecer sim Pois o mal está sempre ali e por perto Querendo nos afastar do caminho da santidade Mas você é forte Sim, peririm Você tem o Espírito Santo de Deus Lute Lembre que nada é maior do que o amor E dê muito valor a tudo que você tem Cuide do seu tesouro Principalmente daquele tesouro mais que especial Que o dinheiro não pode comprar Como sua família e seus amigos Também Verdade verdadeira Não importa se você tem tudo o que gostaria ou não Você sempre terá motivos para agradecer Olhe o lado positivo que há em todas as coisas Pessoas e momentos A confusão dos irmãos separou uma família e deixou todos tristes Não vale a pena dar um jeitinho Para ter o que queremos Se perdemos a paz Ou se magoamos alguém E por consequência Magoamos a nós mesmos Só Deus Sabe exatamente o que a gente precisa E o melhor momento de entregar suas bênçãos Simplesmente Aguarde e confie Reze Para acalmar o coração Pois o que tiver que ser seu Será E se não receber o que imagina ser para sua felicidade É porque não iria te fazer feliz de verdade Lembre Deus nos ama com o amor maior do mundo Mandou Jesus para nos salvar Mal Jamais nos fará Agora Na confiança desse amor tão grande Vamos rezar com o coração por mais amor e união na nossa família? Vem comigo Papai do céu Coração amoroso Eu não quero ser um mentiroso Quero na minha família Paz e união E que eu possa Acalmar a confusão Dos meus amigos Sempre cuidar Para com eles A santidade buscar Amém Que Jesus te abençoe Nossa Senhora Te guarde e te proteja E que a nossa vontade Seja como Deus deseja E se você gostou do vídeo de verdade verdadeira Escreve um comentário para eu ler Depois curte Compartilha Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau